Lógico, não tenho dúvida nenhuma. Pedrinho. Daqui a pouco o gol do Londrina. Uma narração do Oliveira Andrade. Empatou Londrina. Um a um esse resultado com o Remo. É maravilhoso. Lá vai Valdomiro. Que aliás está com a blusa fora do calção que não pode também, né? Não deve. Estou certo, Guadalho? Não deve. Não deve. Olha o Belém. Rogério Belém. Quanto marcou falta para a equipe do Remo. Uma saudação todo especial para você da Record Internacional. Se quer dar um toquezinho para a gente nosso site www.rederecore.com.br Veja a vibração de Belém. Você que é do Pará. Você que está nesse mundão lá fora. Vai matar a saudade. Está aí na tela. Matando a saudade do Remo e do seu povo. E do nosso país, evidentemente. A pressão é do Remo agora, hein? Outra bola na mão e marcou. Direto frontal. Bom momento para o Remo, Mauro. O Cristiano tem quatro gols, já fez um gol de falta. Agora, quanto a comemoração, concordo absolutamente com o Oscar Roberto Godoy. Lembro que há dez anos atrás o Palmeiras acabou com o jejum, também por causa de uma comemoração intempestível e infeliz do Viola, aquele Corinthians e Palmeiras. Só que aquele era uma cooperação, uma comemoração infeliz. Essa é realmente, como disse o Godoy, desrespeito puro. O Bromalto foi na barreira, na saída, foi no jogador, apesar de ter levado vantagem, podia aguardar um cartão para quando a bola parasse, desce para o jogador. Foi, visou a perna do jogador do Palmeiras. Mas não aconteceu nada disso. Melhor para o Remo. O Cristiano foi lá para a grande área, Marcos. Correia. Já estamos com 37 minutos nesse primeiro tempo. Um para o Remo, um para o Palmeiras. Já agentei o botão de cabeça para fora. Oliveira Andrade. Vamos ver como é que foi o gol do Londrina. Fumaça. Cruzeiro para o toque de cabeça. E o gol! Marcelo Silva empata para o Londrina. Um Londrina, um para o Botafogo. Cartão amarelo para o cartão. Moisés. Oceano. Forte. O Moisés. Dois e a Cresce. Dois e a Cresce. Vamos então a 46 minutos. O Givanildo está aqui fora do campo. Mas o que ele chia é uma barbaridade, hein? Futebol 2003. Um golaço. Está recordado. Caio. O time. Domingo da gente. Amanhã, uma da tarde. Oceano. A Cresce. O seu domingo da gente. Olha só o cruzamento do Palmeiras. A boca do gol. Oh, apareceu para cortar o Moisés. Se passasse pelo Moisés, o Anselmo estava ali só para conferir, hein? Era botar para dentro do gol. Grande oportunidade para o time do Palmeiras. Já estamos nos acréscimos, vamos até 47 minutos. Um a um é o marcador aqui em Belém. O Thiago Gentil foi lá para receber. Devolveu. Pedrinho, liso, hein? Moisés. Agora o time de Belém pode apavorar ali, hein? A defesa do Palmeiras está aberta. A sorte que o lançamento foi mal feito para o Cristiano. Vai subir ali de cabeça para o time do Palmeiras. E vem o Adãozinho, hein? O Adãozinho de cabeça subiu e ganhou. Esse não quer saber de brincadeira, não serve. Deu um bico para fora, botou para fora, arremesso lateral para o time do Palmeiras. No intervalo de todos os gols da Série B para você. Capriotti está lá se arrumando para poder mostrar para vocês o intervalo da Record, que é muito gostoso. Pedrinho. Vai terminar o primeiro tempo, hein? Lançamento longo. Olha a bola perigosa na grande área. Cristiano. Outro palmeirense, Lúcio, que assiste tudo. É o Fulvio Stefanini. Ih, Fulvio, olha lá. Vai bater. Não tem... Ah, a bola chegou na direita para o Valdemir. Soque para sorte no Palmeiras. Valdemir cruzou, fez a tabela, botou na cara do gol. Ah, afasta o zagueiro do Palmeiras, Leonardo. Cadê o 47? Podia terminar, hein? Está gostando do jogo ápito o Fernando Assunção de Alagoas. Fica de... Ó, 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 bateu. Bola para fora. Tiro de meta. É só você fazer a conta aí no seu vídeo. Você está vendo ali que bonitinho. Olha lá, tem mais dois. 45 mais dois são 47. Agora já acabou. Terminou o primeiro tempo aqui em Belém. Luciano Faccioli e Fernando Fernandes. Com o Pedrinho aqui que fez o gol do Palmeiras. Pedrinho, ó. Passa um gol, volta em grande estilo. Mais dificuldades vocês estão enfrentando nesse primeiro tempo ou não? É, a gente, quando fez o gol, a gente começou a tocar a bola. Eu não sei, vocês podem saber se foi realmente o pênalti ou não. Segundo o Godoy, nosso comentarista, não foi. Então, mas daí a gente não pode se preocupar com isso. A gente tem que voltar a trabalhar a bola que a gente pode conseguir um bom resultado. E esse último está bom, dá para manter no segundo tempo. Dá, está legal. Fernando Fernandes. Deixa eu ver aqui o Valdemir. Valdemir, por que a comemoração está agressiva com a torcida, rapaz? É, porque a torcida da outra equipe daqui que vence principalmente para, se eu sei contra o Ramos, não torcer para o Palmeiras. É, são, são secadores, como dizem aqui no Pará. Mas é, independente disso. Você acha que você exagerou no que você fez? É, o momento é de travassar tudo. A gente, claro que a gente, a gente erra um pouco. A gente foi infeliz, mas eu peço a dar desculpa a eles. Você está, pede desculpa, pede desculpa ao Brasil, que todo mundo te viu. Desculpa a todos, claro, que é um formato impensado, no momento que a torcida estava reclamando para a nossa equipe, fazendo ofensa para a nossa equipe. A gente fez o gol, foi primeiramente comemorado a nossa terra e depois saltado o que nem a gente. E aí o Valdemir reconheceu que deu mancada, hein? Está aí, portanto, encerrado esse primeiro tempo aqui no estádio Mangueirão. Completamente tomada essa parte de cima, essa parte bonita que você está vendo aí nessa imagem. Nós vamos para o intervalo. O Capriotti vem aí trazendo para você todos os gols da Série B e muitas informações no intervalo gostosíssimo da Record. Futebol 2003 é aqui. É um golaço da Record. Recompõe seu time do Remo, bom domínio na meia cancha. Estava lá o Márcio Belém. Ele cogeado. Está aí o Rogério Belém. Torcedor gostou, bateu para o gol. Uma boa! Olha a tentativa da equipe do Remo. Vamos ver, na chegada, na cara, no gol de novo. Fez o Breck, pintou, bateu, tocou na zaga. Marco sensacional, goleiro do Palmeiras. Tiago Gentil, esse é liso, hein? Partiu para cima de três jogadores. Boa bola para o Anselmo, defendeu, largou, aparece o capitão do Remo. Vai embora, Tiago Gentil. Vai embora, Tiago Gentil. Bom lance do Tiago. Bateu para o gol, na trave! Boa velocidade, que bola enfiada para trás. Pedrinho, olha o gol. É do Palmeiras! Olha a bola colocada dentro da grande área. Rogério Belém, Rogério Belém. Não pode tomar finta. Pintou, bateu para o gol. Pênalti! Atenção, vai bater, Valdomiro, olha o Marcos. Lá do Remo! Já, já, o segundo tempo desse jogo aqui na Record. Futebol 2003, um golaço da Record. Rogério Belém, esse é o pedido do Jair aos jogadores de meio campo para esse segundo tempo. Luciano. Muito bem, começa o segundo tempo. Vamos ver o jogo. Primeiro tempo foi maravilhoso. Teve coisas incríveis, hein? E olha para você, coisa incrível. Amanhã, o Homem da Máscara de Ferro. Tela máxima às 18h30, 6h30 da tarde. É um grande sucesso. Vale a pena você acompanhar logo após o futebol da Record, que terá Flamengo e São Paulo, com Nivaldo Prieto para São Paulo, Juventude Fluminense, Oliveira Andrade, para todo o Brasil. E tem também o futebol compacto, Corinthians e Grêmio, às 8h30 da noite. É uma atração atrás da outra falta. E a princesa Raquel. Ah, no netinho, que maravilha. E olha só o condutor de torcida aí, o Rogério Belém, hein? Já já o Godoy vai falar. Aliás, o que ele tem para falar é coisa séria, hein? Vai bater a falta de âmpar à equipe do Remo. Um a um aqui. Bateu fechado. Gol do Remo. Inacreditável. A cobrança de falta, mas foi um cruzamento. O Gion levantou. E toda a zaga do Palmeiras atrapalhou o Marcos. E o Palmeiras tomou o gol. Dois para o Remo. Um para o Palmeiras. Um gol diferente. No mínimo diferente, Mauro Detti. Diferente porque houve também desatenção do goleiro espetacular como o Marcos. Falhou a zaga do Palmeiras. E de novo acertou o pé, o Gion. Marcando seu terceiro gol, os três de bola parada. Esse que há dez anos exatamente atrás, jogador revelado pelo Vasco, era campeão do mundo sub-20 com a seleção brasileira na Austrália. Pela primeira vez, o Remo vai virando placar nessa Série B. E ele jogou com o Pedrinho. Parece que o Marcão escorregou no lance, hein? É, deu tudo errado para a retaguarda do Palmeiras. Essa é a verdade. Tudo errado. Tudo errado. O Marcos é um goleirão que não pode nem escorregar, né? Sérgio foi um chute forte, mas não foi. Foi um cruzamento. Mas vamos lá. Tem muito jogo ainda. Torcida do Palmeiras não pode desanimar. Torcida do Remo animadíssima. Imagina o torcida do Botafogo com a vitória 2x1 contra o Londrina. E a bola vai saindo. Vou aproveitar para voltar ao lance do primeiro tempo com relação ao jogador Valdo Viro. Godoy, você acha que ele vai ser punido, né, Godoy? Daqui a pouquinho o Godoy conversa com os amigos da Record. Olha o lançamento feito pelo goleirão Gilberto. 2x1 o Remo. Moisés. Olha o público. Tentou colocar à frente. Saiu o público já? 27.703 o público total, Luciano. Enquanto isso, o Magrão levou, passou. Vinha passando por três. E acaba voltando a bola para o Correia. Voltou dentro da grande Arançal. Vai dividir, dividiu. Melhor para o jogador, Sérgio. Calmenas agora se manda todo para o campo de ataque. Tem que tomar cuidado com o contra-ataque, hein? Olha a bola rolada para o Anselmo. Dominou no mano a mano. Toca por baixo o Williams. Galera de pé no Mangueirão. 2x1 para o Remo. Olha a passada. Olha a passada. Rogério Belém. Se não é o Correia chegar. Melhor para o Valdemir. Vai se aproximando da grande Arançal. A bola passou entre as pernas do Jean. Fica lá com o Moisés. Boa. Descida. Cruzou. Perigou. Passou. Na hora, Agar chegou. Para cortar de cabeça o Flávio Gomes. É uma pressão danada aqui no estádio do Remo. Aliás, no estádio do Remo não. O Mangueirão não é do Remo. Vamos ver a cobrança. Vamos ver a cobrança. Escanteio para o Remo. Dois para o Remo. Um para o Palmeiras. Dois para o Botafogo. Um para o Londrina. Dois para a bola. Fechado. Mais um escanteio. Vamos ver a cobrança do escanteio. Bola de novo fechada. Boa antecipação feita ali na zaga do Palmeiras com o Ansel. Voltou para o Jean. Levantou. Chega para cortar de cabeça do lado. Tirou. Botou fora da grande área. Vem Anselmo. Faz a pinta. Vai por dentro. Carrega o Palmeiras para o contra-ataque. Pode meter o Lúcio. Boa bola. Enfiada para o Lúcio. Bom momento do Palmeiras. Perto da área. Goleiro Gilberto. Na antecipação. Domina. Segunda, três da tarde. Estreia Zapping. Um programa que vai revelar uma TV que você não vê. Bola atrás para o Valdemir. Tentou sair da marcação. O Abda marcava um empurrão feito pelo lateral. Esquenta o Lúcio. Palmeiras passa por um momento nervoso. Nervoso. O Remo joga muito bem. Explora bastante o Rogério Belém. O Fábio Gomes senta marcar. Não dá certo. O Adalzinho agora está na cola dele. Também não está dando certo. O Remo vive o melhor momento da partida. O Palmeiras não acerta o pé. E não acerta a marcação. E olha o cruzamento. Contra. Cabeceou. Lúcio. Cabeceou Lúcio. Ele não tinha outra alternativa. Ele quase faz o gol contra. Mas se ele não faz. Quem ia fazer é o Rogério Belém. Está feia coisa para o Palmeiras nesse início do segundo tempo aqui em Belém. Dois para o Remo. Um para o Palmeiras. Dois para o Botafogo. Um para o Londrina. Levantamento de novo. Fechado. O Max estava muito fora do lance. Ele está confiando muito nos zagueiros que ficam no lado esquerdo da clave. E ele deixa meio gol praticamente vazio. Olha lá. Outra vez quase, quase saiu um gol. Daquele esquisito como foi feito pelo Jean. Olha a bola que vai ser colocada dentro da grande área. Foi lá para a cobertura. Tirou. Recuperação que vai ser feita pelo Chicão. O Remo ainda com a aposta de bola. Chegou Pedrinho. Bem Pedrinho. Anselmo. Do lado direito. Escorregou. Pedrinho. Palmeiras tenta botar os seus nervos no lugar. Esse que é o problema. O gol abalou o time do Palmeiras. Thiago Gentil. Foi derrubado apesar dos protestos. A falta é marcada para a equipe verde e branca de Parque Antártica. Olha ele aí. Você viu o gol de novo? É uma barbaridade. E o Max está lá olhando para a luva. Cobrança para o Pedrinho. Já autorizado. Dois a um. Remo partiu Pedrinho. Fica perto da lateral. Marcado de perto pelo Jean. Boa volta do Jean. Tomou com muita categoria. Ficou o zagueiro do Palmeiras. Ficou o seu partido atrás. Estava impedido. Mas dava vantagem o time do Palmeiras. Na sequência ao lance. O apto Fernando Assunção de Alagoas. Fábio Gomes. Magrão. Olha a evolução do Pedrinho do lado esquerdo. Vai para a grande área. Thiago Gentil. Não tinha ninguém no rebote ali do Palmeiras. Adãozinho. O Palmeiras fez 1x0 empatou o Remo e o Remo virou. Que bola para o Lúcio. Chegou. Saiu o goleiro. Gol para o Berto. Gol para o Berto. Aparece para tirar a Moisés. O gol estava completamente aberto para o time do Palmeiras. E olha só que saída errada do Adãozinho. Arrumou um contra-ataque. Perigou. Ganhou. Embaril. Tem impressão que ele colocou o corpo à testa. para derrubar o jogador do Remo. A impressão que ficou. Olha lá. Godoy. Serviu direito o Godoy. Luciano do Vale. Estou admirado com o conhecimento que você está demonstrando da aplicação da regra. Pênalti do Alceu. Não marcado pelo Arco. E olha o Palmeiras. Olha o gol. Pega o goleiro Gilberto. O jogo danado. Esse companheiro. E olha só o time do Remo. Não dá nem para dar replay. Liberdade. Liberdade. Espetacular. Bateu na trave e saiu. A cabeçada foi do Márcio Belém. Foi do Cristiano. O tipo fantástico, Mauro Betting. Jogo bom é aquele que não dá tempo para o comentarista falar. A cada lance é uma jogada de perigo. Não só pelos esforços defensivos. Porque agora as equipes cansadas abrem esses espaços. E os dois times jogam muito bem. Mas o jogo é muito melhor para quem tem a vantagem e para quem está em casa. No caso, o Remo. E o Adãozinho levantou em direção à grande área. Subiu de cabeça bem na área. O Ineos botando para fora. Segunda-feira, três da tarde, estreia a Zapping. Um programa que vai revelar uma TV que você não vê, hein? Aí é que você vai ver o que é bom. Tiago. Bom lance do Tiago. Vamos ver se a finta que foi feita ali... A tabela. A bola acabou voltando onde está colocado o jogador Magrão. Pedrinho. Já passou o Lúcio. Já passou o Lúcio. Bem, Lúcio. Bem, Lúcio. Consciente o Lúcio, hein? Aliás, aquele lance que ele tirou o goleiro tem uma consciência. E o passo que ele deu para o Pedrinho, né? É muito bom. Alan precisa apenas aprimorar o cruzamento. Está cruzando mal a bola. E do outro lado, pela direita, o Correia está fechando demais. A gente está vendo agora de novo. Ele está tentando inverter com uma grama. Está faltando ao jogado pelo lado direito do lado do Palmeiras. O time do Palmeiras está cada vez mais consciente. Já parece que botou equilíbrio nas suas atitudes. Agora, o contra-ataque do Remo é sempre um tormento, hein? Puxa bem esse jogador. Cristiano é rápido. Olha a chegada do Valdomiro. A virada. Ajeitou o Jama para quem? Ajeitou para o Matos. Luciano Anildo. Ele deu um pulo ali, diga. Já já o Francis. Camisa 15, que é volante. Volante, talvez, para reforçar a marcação, hein? Muda o Palmeiras já já, Luciano. Enquanto o pulo muda, lá vai Thiago. Thiago Gentil. Vamos ver o que ele vai fazer. Se sentar ali, abre uma bela perspectiva. Boa defesa do Gilberto. Olha o Pedrinho. Bem, Pedrinho. Opa! Falta dura. Falta dura. Vamos ver a classificação aí. Cartão amarelo. Se for para o número 5, parece que tinha cartão ou não? Márcio Belém. Foi para o Márcio. A classificação está aí. Botafogo fica com 30 pontos. O Palmeiras permanece com 26. O Remo estava com 22. Vai para 25. O Marília troca de posição. Fica com 23. Portuguesa, 22. Brasileira, 21. Esporte Paulista. Mudou. Seriam os 8. Mudou. O Fábio Gomes, meu caro Luciano, já vem embora. Sai o Fábio Gomes 5 e entra o Francis 15. Sai um volante e entra outro. Bom, vê a falta. O Magrão costuma acertar daí, hein? Mas não é ele. Foi o Alceu. Alceu. Adãozinho. Veja a liberdade do jogador do Palmeiras. Lúcio. Como está bem o Lúcio. Bom cruzamento. Tira de lá o zagueiro. O Williams. Já já vai falar o Mauro Betis, que é especialista. Mas o Palmeiras precisa tomar cuidado nesse contra-ataque. O Márcio saiu da grande área e saiu jogando. Não é isso, Mauro? Sem dúvida, até por isso, entra o Francis. É a segunda partida dele apenas na temporada, no time do Cívico do Palmeiras. E pelo visto, ele vai fazer a função que era do Adãozinho, como zagueiro pela esquerda. O Adãozinho é que vai marcar pelo meio na função do Fábio Gomes. O Palmeiras vai ganhar mais vitalidade. O Francis sai melhor para o jogo que o Fábio Gomes. Mas não tem o entrosamento e a mesma experiência. É uma tentativa do técnico Jair Dusserni, que no banco, para se ter uma ideia, tem dois jogadores que jamais atuaram pelo profissional. O zagueiro Glauber e o Meia Tone. Parece que deram corda a mais do cronômetro. Olha lá, 17h43. Já vamos partindo quase para 20 minutos do segundo tempo. Dois para o Remo, um para o Palmeiras. Botafogo vai ganhando. Dois Botafogo, um Londrina. Empurrado o Thiago Gentil. E é clara a marcação ali, né? Isso que é importante. Mas o árbitro... Não precisa se jogar tanto. Mas o árbitro, Luciano, precisa fazer a barreira ficar no local. Não adianta usar spray e deixar a barreira andar. É, lá o Remo tem 13 faltas cometidas. 16 do Palmeiras, o Godói está de olho. E a barreira está andando, olha lá. Está diminuindo cada vez mais a distância. Ou se fosse o juiz, parava ali. Por isso que a barreira... Os caras estão acertando a barreira do Remo. O Godói não é brincadeira, não. Não vou dizer uma coisa para você. O Godói, não tem spray na Série B? Tem spray. Ele está com spray, o juiz. Ele está com spray, vou passar no cabelo. Para quem ainda está guardado para ir para casa, fazer um risco e rabisco, né? Porque aqui ele não está fazendo nada com spray. Vai mudar. Quem? Palmeiras. Já já o Edmilson, que é atacante com a 18. Já já a segunda novidade do time do Palestra. É, o Jair Pisserno está tentando fazer o que pode. E vai embora o Jean. Ao torno do segundo gol do Remo. Passou, invadiu. O arco estava ali. E o jogador do Palmeiras até tirou o corpo. Vou perguntar para o Godói só por uma questão. E aí, Godói? Olha, depois que o jogador do Palmeiras, o Correia, tira a mão do Jean, o Jean dá um empurrão no peito do Correia e se joga no chão. Legal o lance, limpo. Foi bem o árbitro. Para você que gosta de cinema, às 18h30, 6h30 da tarde, tela máxima, o homem da máscara de ferro. O filme bom. O que o juiz quer? Está chamando aqui, Luciano. Estou com spray reserva aqui, ó. Dá uma olhada. Ele está com... Ele tem um com ele e estou com reserva aqui, ó. Não está usando porque não quer, viu? Ele está conversando que tem gente dentro do campo lá. Que deve estar buzinando no ouvido do juiz. Ali do lado direito do Marcos, atrás das placas. Ele foi mandar o árbitro, que é o Cláudio José Miranda. Falou, vai lá, meu filho, vê o que está acontecendo. Olha aí. Acho que vai tirar, não está credenciado. Deve ser alguém lá que falou com uma bobagem para o juiz. Ficou fácil, bateu. E bola. São jogadores do Remo que estão ali no aquecimento. Não, Luciano. Ele está aqui atrás do banco, jogadores do Remo. Ah, verdade, verdade. É que eu vi de azul aqui, eu me equivoquei. Valeu. E estão com o colete como manda, né? Está certinho. São os gandulas, parece. Trabalha a bola, equipe do Remo. 2 a 1 para o Remo, frente ao Palmeiras, magrão. Deu falta para lá. Futebol 2003, um golaço da Record. Casas Bahia, está nas Casas Bahia, está em casa. Luciano, vai entrar. Pois não. Colado aqui do Cláuber atrás do gol, o que aconteceu lá? O que o juiz pediu? O árbitro pediu para que a equipe médica se conterça na forma de torcer. Porque ele disse que estavam torcendo de forma demasiada e prejudicando o trabalho. Os médicos, Luciano, aquela rapaziada da azul, são os médicos aqui do estádio. É mole? Vamos ver a cobrança para a equipe do Palmeiras esclarecido. Pedrinho botou na cara do gol. Está o gol, Gilberto. E agora os médicos vão ficar lá quietinho. E o quarto árbitro deu um pique lá, voltou. Já pegou aqui a plaqueta para substituição na entrada do Edmilson. Francis. Veja a bola do Pedrinho grande. Toque para o Thiago. Thiago, mas a tabela saiu errada, Thiago. Pois há um remo. Olha como puxa o ataque. Rogério Belém. Já evitou a marcação. Pedido. Impedido. Vinha voltando. Quando a bola partiu, ele vinha voltando. Quer ver? Olha lá. Aí quando ele recebeu, né, Godó? Aí podia não estar mais, mas aí não vale mais nada, né? No momento do passe, Luciano, ele está um pouco mais próximo da área do que o Alceu. Portanto, em condição ilegal, bem punido. E a partida está paralisada agora sim. Caiu lá o jogador do Remo dentro da grande área. O massagista do Remo podia disputar 100 metros rasos. Ele passou atrás do gol, que nem uma bala ali. Willem. Luciano. Torre. Ele aproveitou, aliás, essa belíssima pista de atletismo. E ele fez a voltinha completa, viu? É que eu não tinha aqui para marcar o tempo do colega, mas mostrou disposição. Já já o Edmilson, aliás, vai entrar agora. O Edmilson, a 18, entra. E o Anselmo 9 vai embora, Luciano. E daqui a pouco, no aquecimento, o Elson, que é volante com a 16. E só uma pergunta. Público anunciado de 27 mil. Cabe o dobro aqui? 54, cabe mais 27 aqui no Mangueirão, Luciano?